Você não matará meus aliados! Peguei a... Peguei a... Spike meio. Meu Deus. Fiquei dois pra B, velho. Esses dois estavam na B. Dá pra não dar cara antes do meu negócio, tá ligado? Um daqui. Mais dois aí. Mais dois aí. Tá aqui no meio, tá no meio. Esse boneco, cara. Pegou a passarela? Pegou a passarela? Peguei, hein? Pegou, pegou. Tem no meio? Quem? Sei lá, não vi quem. A Haze? Acho que foi a que matou eles aí. A Haze tá aí. É a Sage eu acho que tá aí dentro, pelo menos. É, tá. Tem até um inimigo. Boa. Menos setenta. Ponto um jogador vivo. Meu. Euo. Boa. Boa. Será que dá? Pode aqui. Pode ser, pode Reason. Pode ser bem perto. Se der. Se pono Se pono Não da cara pra cá Nossa, da um vida ai Boa Eu acho que fiz o meu caminho, bora, bora CT é um Baia no outro Baia no outro Bangar Vira a cara qualquer coisa Peguei um no meio Pode ter B já tá Não tem, não passaram no meu pé Boa Agora passa Também né, ou não Não, eu to de Peguei, peguei em cima Em cima, em cima da caixa Outro bomba Vou, vou, vou Fiquei intacto Eles vão temer É não Só plantar Ai que susto Ai que susto Tentar picar aqui nessa, nessa azinha aqui Mano Avanço comigo Viu Peguei Nossa senhora intacto Avanço Hacker Hacker é isso Acontece né, não é todo mundo que consegue Entra lá no AMO6 Vai ver a história desse moleque Ai não to com a boca Ai caralho Relax Ai não morreu Gasta um inimigo Quatro mortos Boa Beleza Boa Bloqueando visão Um tiro nesse cara Yalk Gasta um inimigo Boa tactical Boa Boa Tá bom Boa 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 Boz 1 Boa Ô . Peguei os dois Tô segurando o tovo aqui ainda Calma aí, vou descer Tipe tá no bomb Peguei, peguei Vou levantar o aparelho aqui Foda-se Passei Morri, mano Mais um, mais um Tá no botão Tá no botão Tá quitando ali na bodega Cara, nas costas K tá na garagem Chove, chove, chove Tem até um inimigo Boa Eita, nois Tá, tá Espera, smoke Alguma coisa Pedeu Peguei ele, peguei ele Peguei, peguei Pra toda a esquerda, pra toda a esquerda Tô cego Ah, eu sei, mas eu queria sair dali Cuidado com o B Cuidado com a B Eu tenho alguém aqui perto Gasta um inimigo Ah, tem minhas costas aqui na base Tô indo direitinho Tô indo direitinho Boa Ai Tchau Tchau Tchau